Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. As 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, integrando ainda à mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empoçados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018, e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados proferiram, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E, de conformidade com o dispositivo no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo que é assinado pelos empossados e pelos membros da Mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República, agora empossado, pelo Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República, também empossado, por esta presidência, pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo Excelentíssimo Sr. Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, pelo Excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário da Mesa do Congresso Nacional. Obrigado. 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 Esse livro é o mesmo de Deodoro da Fonseca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.